Terminou hoje em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O encontro contou com a participação de mais de 2 mil indígenas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Uma das novidades aprovadas na conferência é o aumento na distribuição de medicamentos nos distritos sanitários especiais indígenas. Hoje são distribuídos nos distritos 180 medicamentos e a partir de agora vão começar a ser distribuídos 820. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre outros resultados concretos da conferência é Antônio Alves, do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Quais são os outros resultados que foram obtidos na conferência que terminou agora há pouco aqui em Brasília? Nós temos, desde a parte de recursos humanos, necessidade de uma política específica para os povos indígenas, para os trabalhadores, com o aproveitamento daqueles que já trabalham há mais de 12 anos nessas áreas. Também temos na parte de saneamento e edificações, necessidade de maior investimento para a recuperação das unidades de saúde, para garantir água potável nas aldeias. Na parte de gestão participativa, fortalecendo os conselhos de saúde com capacitação para eles. Qualificar melhor os agentes indígenas de saúde, o de saneamento, que são indígenas que vivem nas aldeias, para garantir uma vigilância maior da saúde desses povos. Melhorar toda a logística de infraestrutura, para garantir que, quando necessário, alguém doente possa ser removido para a cidade e atendido pelo SUS. E pedindo a Deus que tivesse uma maior integração com o sistema de saúde, para garantir o atendimento de média e alta complexidade, que hoje são feitos pelos hospitais e as clínicas e os ambulatórios de especialidade, pelo sistema em todo o país, e que algumas vezes têm dificuldade, precisam retornar logo para as suas aldeias. Essa capacitação dos agentes de saúde indígenas, ela começa o ano que vem? Nós já elaboramos a competência desses trabalhadores. E a nossa meta é, a partir de julho do ano que vem, já começar com a qualificação maciça de cerca de 6 mil agentes indígenas, agentes de saúde e de saneamento em todo o Brasil, tentando fechar isso até o final do ano de 2014. Na conferência também foi anunciado o envio de médicos do programa Mais Médicos para as aldeias no país, a partir desse mês, e tem uma meta até o ano que vem, não é isso? É, nós já iniciamos, já temos hoje 125 médicos do programa Mais Médicos, que chegaram naquela localidade que nunca conseguimos contratar profissionais brasileiros para esse atendimento. A nossa meta é chegar em torno de 250 a 300 médicos do programa Mais Médicos, garantindo que todos os 34 distritos possam ter esse profissional, integrando as equipes que já temos hoje com enfermeiros, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de enfermagem, para fazer com que essa população possa receber, lá na aldeia, onde eles moram, onde eles vivem, um atendimento de qualidade, resolvendo 80% dos problemas de saúde desse povo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.